André, deputado e deputados, primeiro eu quero dar um pouco a linha do que nós debatemos ontem na CCJ sobre isso. Peraí, peraí. Não deixem direitar, senão a gente não fazia nada, né? Chico tá aberto aí, Chico. Chico tá atrapalhando, tá atrapalhando o Chico. Vamos, vamos. Eu queria retomar um pouco a linha do nosso debate ontem, André, na CCJ. Em primeiro lugar, ressaltando, assim, que eu acho muito positivo, a forma que você tá se colocando pro debate, chama na qualidade de autor, porque isso abre muitas portas, não é dependente vindo de você, mas é importante ressaltar, aberto ao debate, enfim, ainda que na qualidade de autor do projeto. E o projeto, dois aspectos já muito importantes, me parece. Um, a forma como ele vem suscitando o próprio debate. Isso por si só é positivo. E, além disso, como você tem relatado com frequência nos últimos dias, além disso, alguns efeitos concretos que o projeto, apenas enquanto proposição, já tem relatado. Então, são dois aspectos muito positivos que eu quero aqui ressaltar. Na verdade, nós estamos de um tema e de uma complexidade que nos faz, que nos desafia a buscar um ponto de equilíbrio internas, né? A questão das famílias que começam a ter concretamente dificuldades face às perdas de seus rendimentos, a honrar seus compromissos financeiros, entre eles, pagamento de mensalidades escolares. Por outro lado, situação das próprias escolas, elas mesmas começaram a enfrentar dificuldades, como todos os empreendimentos. E terceiro, a situação dos empregos, não apenas de professores e professoras, mas de profissionais de educação que trabalham nessas escolas. E aí, o cuidado que a gente tem que ter, pela ponderação que eu fiz ontem, é assim, as particulares, como sabemos, não constituem um bloco homogêneo. Elas são muito distintas entre si e não são distintas entre si apenas em relação ao fato de atuarem na educação superior, na educação básica, de serem laicas ou serem confeccionais. São muito distintas entre si do ponto de vista das suas condições econômicas. Por exemplo, a Cidade Estácio, e eu não faço pouco caso do exemplo que você está trazendo, porque eu acho que 20 mil mensalidades já é um efeito potente e robusto do projeto, mas a Estácio é um dos maiores conglomerados educacionais da América Latina. Não dá para compará-la, por óbvio, com a situação de grande parte das escolas particulares, algo em torno de 70%, que, sem ser de forma depreciativa, mas que, falo aqui, vendem o almoço para comprar o jantar, de modo geral. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado que o projeto é muito categórico, muito linear, pode não dar conta dessa distinção que configura esse campo. E aí eu penso, para concluir, que o papel do poder legislativo, muitas vezes, para equacionar um problema, um problema, superar um desafio, muitas vezes, nem é legislar. Você tem insistido, já ouvi isso ontem, ouvi de você hoje de novo, como que o projeto, sem sequer ter sido botado, como que a matéria, sem ter se convertido em lei até agora, já produz efeitos concretos. Então, eu estou também muito inclinado a pensar que a posição a esse tema, o poder, possa cumprir um importante papel mediador, não é? E produzir soluções onde for possível. De qualquer maneira, tem um horizonte de uma audiência pública, mas que o Carlos Caiado propõe, não é ruim, as emendas do projeto saem de pauta, a gente faz uma boa audiência pública, educação, ciência, tecnologia e trabalho, já estão se articulando para isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que pode ser até que, nesse caso, a contribuição da Assembleia nem seja legislando, seja já cumprindo esse papel que já vem cumprindo, isso pode se consolidar, é apenas isso. Obrigado, deputado.